oi pessoal antes de assistir o super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão salve salve galerinha que curte o meu canal aqui é o cobra games brasil eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma level go strike 2013 vamos para o segundo jogo dessa quinta temporada do duelo dos inscritos só lembrando aquele ultra mega power blast super inscrito já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer se não é inscrito se inscreve se já é compartilha daquele gostei vai lá no grupo do whatsapp tem um link na descrição do vídeo vocês vão ver na descrição do vídeo um link aí pro vídeo especial de comemoração aos 30k que eu fiz totalmente dublado do jogo totalmente dublado ficou muito legal não percam vocês também vão ver os vídeos aí que eu fiz é mostrando a premiação do campeão da quarta temporada da temporada passada vocês vão encontrar link dos parceiros do canal e senhores de longa já vamos para esse segundo jogo aqui dessa quinta temporada do duelo dos inscritos vamo conhecer os times que irão jogar hoje e hoje eu vou jogar com o time do inscrito tio Midori Kawa e o nome desse time aqui é rio kendo e ele tem o shingueto no gol ele tem o aporo ele tem o inel e tem o goburis na defesa ele tem aqui também o o dila ou seja o sbrau é com o nome dele mesmo é estral né o estral e o midori kawa no meio de campo mais na frente ele tem uma sato goenji ele tem o minamisawa ele tem o minamisawa e tem o kurama então esse aqui é o time do inscrito do tio Midori Kawa o nome desse time aqui é rio kendo o time bastante diferenciado gostei da premissa do time dele bem legal e vamos ver contra quem a gente vai jogar hoje vamos jogar contra o time do leo kawan o nome desse time aqui é e que roche e que roche fc e que roche fc e ele vem com zagomel na no gol ele vem com o budo de ebu e kazemaru na defesa no meio de campo ele tem hiroto sakuma fubuki e kido e no ataque ele tem tomara toramaru goenji e fudo então esse aqui é o time é e que roche do e que roche fc e o nome do inscrito é leo kawan parabéns aos dois time espero que seja um jogão se eu falei a pronúncia de algum jogador ou de algum time ou de algum jogador ou de algum time é errado eu peço desculpa para vocês perdão mas sem mais delonga vamos vamos aqui para essa segunda partida da quinta temporada do do inscrito novamente boa sorte aos dois times espero que seja um jogão só vamos velho só vamos vamos mudar aqui né beleza e vamos lá vamos para a partida rapaziada desejo sorte aos dois times espero que seja um jogão e vamos que vamos essa aqui lembrando que eu tô fazendo todos os jogos de volta de ida né quando eu acabar todos os jogos de ida eu farei todos os jogos de volta beleza lembrando que essa primeira fase aqui é jogos de ida e volta e se classifica quem ganhar as duas partidas ou se der empate quem tiver um saldo de gol maior beleza então já vamos fazer a bola rolar aqui velho boa ai 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 ou fila da money ai ai cara não quero tamem ai aqui a maquinha agora vou pro ataque e eu já vou tentar carregar nosso chute velho Ah, Ben Fubuki Boa Angel Ball Já passou Ai, ai, ai Boa, vamos Midorikawa Boa, vamos Midorikawa Boa, vamos aqui pela lateral como quem não quer nada Asteroid Destruidor Nossa, voltagem versus Asteroid Destruidor E o Zagomel leva melhor E a bola cai no pé de quem do Goind Pois ela tenta carregar sua técnica Mas não consegue, vamos tentar inverter a bola aqui Vamos tocar pro Dylan Velho, o problema desse time aqui A real 6, velho É muita defesa e pouco ataque Desse time que eu tô controlando Já percebi isso, é muito jogadores defensivos Com pouco ataque O ataque é fraco, velho Em comparação, tem muita defesa Muito meio de campo, mas o ataque é fraco Vamos chutar Pantera congelante Pantera congelante Essa técnica é legal É a técnica do... E é gol... E abre o placar 1 para... Ikihoshi FC do Leokawan Zero para Ryukendo do Team Dorikawa Aos 12 do primeiro tempo A gente tava... Acabei de falar da defesa que é fraca, né? Do ataque que é fraco O ataque vai e me faz o gol Mas continua sendo fraco, velho O ataque A defesa tá muito bem armada Pena o ataque não tá tão bom assim Mas... Ai, ai, ai Ele pega a bola Boa E ele ganhou a disputa contra a gente, velho O cara é ignorante, né, velho? Boa Mal A gente não ganha uma dos caras, velho Ai, tá ruim Aê, boa A defesa tá ligeira, hein, velho Ganhamos aqui Magneto Dropped Magneto Dropped Vamos partir pro ataque Aê Sabia que ia dar ruim E remoto Vamos Kurama Vamos Kurama Vamos partir pro contra-ataque Ai, sai de perto do Kubuki A defesa dele também é muito boa, velho Snow Angel Tá bem posicionada A defesa dos dois times, velho Na verdade Vamos Kurama Vamos Kurama Vamos usar a técnica Nossa, velho Ai, vai Ai, foi E defende E defendeu na sua técnica, velho Rapaz Ih, levei um Buracão de fogo Velho, tá antes do make up Bom, esse goleiro aqui, ninguém usa esse goleiro, velho É o primeiro que eu tenho de colocar ele no gol Ele tem uma única técnica, só essa level 3, beleza, as bestiais Ai, 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 ai Ô, Zika Vamos de presas bestiais, velho Vamos, Shingeto, defende, Bart E defende, sim, o Shingeto defende o chute do fundo E a gente já tenta armar o contra-ataque Vamos tocar pro Masato Goinge A nossa vez de ir pro ataque com o Masato Goinge A gente passa pelo Kazemaru de 1 e a gente é Justo do ano da sombra A gente é desarmado pelo Kazemaru Não, 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 não Boa E a bola volta pro Masato Goinge Que já vem pela lateral Vamos tentar invadir aqui, velho Tempestade explosiva Armadilha elétrica E o Zagomel defende com a sua margem elétrica Que já tenta armar o contra-ataque Mas a bola sobe pra gente Vamos tocar aqui Mas a gente já perde a bola E a vez do Zakuma vindo com a sua level 2 Pinguins Imperiais 7 E lá vem o Pinguins Imperiais 7 Com força total A gente tá sem TP Que legal, velho O TP dela acaba muito rápido E é gol E passa a partida Deixa tudo igual 1 para Ryukedo do tio Midorikawa 1 para Ikihoshi FC do Leo Kawan, velho 1x1, velho Se eu tiver falando a pronúncia do nome do seu time errado Me perdoe, velho Na moral, velho Tem que inventar um nome tão difícil assim, meu parque E eu vou pro ataque Pantera Congelante Alta voltagem Defende O Zagomel dessa vez defende Pitambau contra o ataque E a bola Acaba o primeiro tempo E o jogo tá disputadíssimo Tá empatado 1 para Ryukedo do tio Midorikawa 1 para Ikihoshi FC do Leo Kawan E sem mais delongas Já vamos para o segundo tempo aqui, rapaziada Deixa nos comentários Se você tá achando da partida Bastante like Comentem bastante O comentário de vocês é muito importante Então comentem Pode comentar o que vocês quiserem aí, rapaziada Ajuda muito Tá louco? Bastante like Bastante compartilhamento também pra ajudar, beleza? E vamos aqui pro Kurama, velho Vamos participar do ataque pro Kurama E depende com a falta de vontade Já vem o Fudo Já vem o Ange, velho Boa Já demos no meio ali do Fudo, velho Já vamos partir Olé Eu preciso de alguém com técnica de chute, né, filho? Porque senão vai complicar Ah, eu saí com o Baricudo Que legal Ih, deu ruim E o Fudo deu ruim Caramba Ah, não vai passar não, velho A defesa tá muito boa Desse instante eu tô controlando Porém eu queria um ataque um pouquinho mais potente Mas tá bom, velho Tá ruim não Vamos lá Pena que ele só tem level 1 Eu vou citar a si mesmo Sabe o chute do tigre, velho? Armadilha elétrica E defendeu Pena que nesse jogo aqui O Zagomel só tem essas duas técnicas Ele não tem o martelo lá dele, né Ele só tem a mardilha elétrica E alta vontade Nesse jogo Vamos Midori e Cabo Vamos colocar a pressão no Zagomel, velho Tentando diminuir o pelo menos Tentando que ele aí, velho Asteróide destruidor Asteróide destruidor Asteróide destruidor Asteróide destruidor Alta vontade Vem velho Lá vem o Fudo Vinha Eita, ele vem ainda Não vai dar no meio Vai time E lá vem o Flame Legend Essa técnica é muito forte Vamos aqui de presas bestiais Vamos xinguer E é gol Vira a partida Dois para Rio Kendo do Tio Midorikawa Um para Ikihoshi FC do Leo Kawan Na verdade eu confundi aqui rapaziada Vamos aqui Na verdade rapaziada Espera aí Deu ruim Vamos esperar esse contra-ataque O que eu falei eu invertei as bolas aqui Calma aí Tempestade do Tigre Mano o tp dele acaba muito rápido E é gol Amplio pra cá Três para Ikihoshi FC do Leo Kawan Um para Rio Kendo do Tio Midorikawa Agora eu falei certo Três a um velho Rapaz aqui tá tenso hein Vamos Kurama Eu vou disputar Caramba Caramba o Fubuka ainda ganhou velho No Angel No Angel Esse que é o problema desse time que eu tô controlando Eu falei pra vocês Ele tem muito ataque pra pouca... Ele tem muita defesa pra pouca ataque velho E cadê minha defesa agora? Cadê? Ah aqui Ah agora já era Jet stream Muito forte Jet stream Essa técnica é muito legal e eu continuo sem CP velho Isso é doido E já tá virando goleada Quatro para Ikihoshi FC do Leo Kawan Um para Rio Kendo do Tio Midorikawa Aos 20 do segundo tempo Cê é doido velho Quatro tá um mano Tô tomando couro Tô tomando couro Então voltando com o que eu tava falando Rapazado O problema desse time é exatamente esse Tem muita defesa E pouco ataque Muita defesa Vamos tentar defender aqui Continua sem CP velho Deu muito ruim E é gol 5 Para Ikihoshi FC do Leo Kawan Um para Rio Kendo do Tio Midorikawa Aos 22 do segundo tempo Que couro que a gente tá tomando parça Que couro Vamos tentar nossa pantera congelante A gente era Não Ah velho Boa não vai passar Angel Ball não No Angel No Angel No Angel No Angel No Angel No Angel Vamos Midorikawa Vamos colocar uma pressão no Zagomel velho Asteróide Destruidor Alta Voltagem Defendeu Lembrando também rapaziada Que todos os jogadores de todos os times São todos level S Rank S na verdade Todos rank S Só pra lembrar vocês Todos são level máximo do máximo velho Boa 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 Vamos 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 Aê carrega Vamos lá Pantera congelante Pantera congelante E é gol Vamos diminuir pelo menos a vantagem do pra cá velho Sim compare que Rocha FC do Leo K1 Dois para Rio Kendo Do time Dorikawa Aos 30 do segundo tempo Vem a partida Tá pra acabar E a gente tá perdendo velho Não tá perdendo não A gente tá tomando um couro velho Um couro Estamos tomando um couro Vamos tentar nossa tempestade explosiva Dá vontade Defendeu Será se dá a ter de mais um ataque? Dá não E acaba a partida 5 para que Rocha FC do Leo K1 Dois para Rio Kendo do time Dorikawa Parabéns aos dois times Foi um jogão Mas infelizmente não deu E o grande vencedor dessa partida É o Leo K1 Com seu time E que Rocha FC Que ganhou de 5 a 2 E ainda não desista Time Dorikawa Porque ainda tem o jogo de volta Talvez no jogo de volta A gente consiga né E a gente consiga aí Talvez no jogo de volta Você consiga vencer Beleza? Então vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Esse foi o segundo jogo Da quinta temporada Do Duelo dos Inscritos Jogo de Ida É nóis Tamo junto Bastante like Bastante compartilhamento Bastante comentários Falou é nóis Fui Fui Tchau 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 Tchau